A TV União informa que não participará da cobertura do Fortal 2015. Em respeito a seu público, a TV União decidiu que este ano não fará cobertura da micareta que chega a sua 23ª edição realizada nos meses de julho em Fortaleza. Os motivos desta decisão levaram em conta tão somente a preservação da integridade física e moral dos foliões e das famílias. O evento, que se tornou um dos maiores carnavais fora de época do país, já não oferece proteção aos seus participantes, seja na questão da segurança ou da preservação da moral que envolve inclusive menores. Não é de hoje que são relatados casos de violência envolvendo foliões, roubos e assaltos nas imediações da cidade Fortal, cenas de sexo e consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Todos esses fatores se constituem em um risco para os brincantes e para as famílias que procuram por uma diversão saudável. Tendo em vista esta preocupação, sobretudo com o papel da TV União, que sempre se pautou pela verdade e pelo compromisso com seu público, a direção da emissora achou por bem não apoiar a realização do Fortal e orienta aos pais que, dentro do possível, não autorizem a participação de seus filhos no evento.